Música O saldo da criação de empregos formais foi positivo em todas as regiões do estado. O anúncio foi feito pelo secretário de Fazenda Nelson Rocha durante a audiência da Comissão de Orçamento da Alerje. O secretário estadual de Fazenda Nelson Rocha, que se despede da pasta nesta terça-feira para assumir a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, apresentou a avaliação do governo em relação ao cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. O Rio de Janeiro ainda está num impasse em relação ao regime de recuperação fiscal, que apesar de ter sido aprovado pelo Conselho Superior de Fiscalização, vem sendo questionado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em relação ao triênio, que é o adicional por tempo de serviço dos servidores públicos e ao teto de gastos. Há uma interpretação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que não está escrita na Lei Complementar Federal 178, de que o triênio tinha que acabar para os funcionários futuros e os que já recebem. A Lei Complementar 178 não diz isso. O Poder Executivo e a Assembleia Legislativa entenderam muito bem a Lei Complementar 178, promoveram uma legislação específica dizendo que os triênios estão findos a partir de 1º de janeiro de 2022. E quem já recebia continua recebendo exatamente como manda a legislação federal. E a outra questão é uma discussão etérea, mas de uma importância vital, é que entende a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que investimento tem que estar dentro do teto de gastos. Nós consideramos que isso é matéria vencida. Por isso, a Procuradoria do Estado recorreu ao Supremo e o Supremo, em medida liminar, manteve o Estado fora do pagamento do serviço da dívida. E vai promover uma audiência de conciliação no dia 25 de abril, para verificar se é possível conciliar essas duas questões. Os dados apresentados pelo Executivo demonstram um aumento expressivo da inflação de combustíveis e veículos em 49%, combustíveis domésticos em 36% e energia elétrica residencial em 21,2%. Ainda segundo a apresentação, houve um crescimento do PIB em 46,6%. A taxa de desemprego caiu de 19,6% no terceiro trimestre para 14,2% no quarto trimestre de 2021. O saldo de empregos formais foi positivo, com a criação de 178.098 postos de trabalho no ano, sendo 120.400 somente na região metropolitana, que concentra cerca de 70% da população do Estado. O governo falou muito que recuperou os empregos perdidos na pandemia. Numericamente é verdade, mas os empregos menos qualificados e com menor remuneração. Então se perdeu renda. Se perdendo renda, perde o poder de compra. Isso quando a gente olha também os empregos distribuídos por região, a gente verifica que na região do aço, do polo metal mecânico, que é o Médio Paraíba, cresceu, os empregos aumentaram muito menos que no norte e nas regiões litorâneas. Mostrando que, infelizmente, a força desses empregos foi só e somente função da indústria petrolífera. Música 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 Música